Vai, apaga a vela. Tá, vai apagar a vela. É que eu tô nervoso. Sim. Tá, gente, vai me falar que é todo dia que vocês completam 30 anos e vai ficar feliz. Não, eu não estou feliz. Não estou feliz por estar completando 30 anos. Estou feliz por estar fazendo meu aniversário. Acompanhe, vai. Vocês estão me zoando. Olha só isso. Não quero disto. Olha isso aqui. Muito saudável. É que chora lá pelo menos. Chora, chora. Fique, fique. Fique, fique. É uma hora É uma hora Ô Edgar, 30 anos já velho? 30 anos 30 anos Deu errado? Parabéns Olha aqui Muito devagar na curva Mano, você tá louco Olha isso daqui galera Sabia que você tava aprontando alguma coisa pra mim Não, sabia, não é possível Eu falei, nossa, a Fernanda não vai conseguir Falei, mano, ela tá demorando muito pra vir do trampo dela Vai, então vai a nossa pravela Vai, a nossa pravela Ela tá demorando muito pra vir do trabalho dela Falei, do nada, não vai aparecer aqui pra falar Vai, só pra velinha Aí tem que fazer um pedido, né gente Tem que fazer um pedido 30 anos, não é isso aqui 30 anos, você fica maluco Vai Vai, apaga a vela Tá, vou apagar a vela É que eu tô nervoso 1 1 2 3 3 2 3 2 2 4 4 O que você vê de tosta ainda? Ah, ele falou apagar uma espelha e de manhã ele já tinha me dado os parabéns. Aí eu falei, ah, no mínimo ele falou apagar mais uma espelha. É que aqui, filho, o YouTube tem que ser profissional, né? Tem que ter um ramo, né? Falei, vim trazer uma pessoa aqui perto da escolinha, eu falei, vamos lembrar de você pra não ir lá comer uma espelha. Toca espelha na verdadeira, mano. Fiz vida com outros dias. Ah, agora a espelha tem que ficar mais um rolinho pra ele. Tá bom, o rolo já era, mano. Vamos cortar então? Que Deus, ela faz surpresa pra gente. Do nada, tá ligado? Do nada, assim, tipo, falando que é um novo e um pronto aí, ó. Nossa. Mano, é basiquinho, tá ligado? Mas pelo menos não passou em branco no meu aniversário, né, gente? Esse bolo aqui é qualquer pessoa, filho. Ah, eu como sozinho? Ah, eu como sozinho. 10 pedaços. Ah, mas não acredito. 30 anos. Eu não queria nada, mano, eu falei, não. Eu falei, não quero fazer festa, não quero nada, não quero nem bolo. Mas se quiserem aquele macaco, eu não quero nada. Eu não quero nada. Ah, quem sabe a gente que vai ser. Galera, sem mancada, olha o presente que ela tá me dando. Olha o bolinho. Não, pode dar, mano. Pode dar pra você. Pode, pode. E eu tô dando, ó. O primeiro pedaço era pra mim escolher uma pessoa. Eu tô escolhendo já pra você, já. A Isadora tá na correria. Pelo que ela aceita com um beijinho. Mano do céu. Rapaziada. Eu nem sei o que falar, porque eu falei pra Isadora não gastar, a gente não... Relaxa, você tem R$9,90, bolo. Nossa. Nossa. Sério isso? Hã? Fale. Não sei. O preço não se paga, né? Não, o preço ele é uma pessoa. Você tava lá com o caro. Mano, eu gostei de verdade. A hora que você mexeu ali, eu falei, mano, vocês têm uma noção do que ele fez? A gente ligando, guarda dentro do celular. Mano, eu tava limpando tudo ali. Tava aqui em casa, gente. Ficou limpando. Ficou trabalhando. Tchau, 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 tchau. Mas agora, agora você tem que... Eu vou pegar a câmera, eu quero que você faça o seu depoimento. Depoimento? Da sua vida. Depoimento? Não, é a minha vida, mano. Eu tô limpando. Não, mas... Três anos, não é todo dia que você come embora, mas... É. Ah, Rafael. Não, nunca fui ligado, tá ligado pra aniversário. O meu aniversário, acho que foi com oito anos. Depois do meu irmão nascer, acho que é que a gente... Não se acostumar. Eu gosto de presentear, tá ligado? Fazer aniversário hoje agora, com os meus pais, mas o meu mesmo eu posso passar mais em branco, mano. Então qual é o primeiro pedaço do bolo, vai? Olha. Bolo? Isso aí. Bom? Bom, bom. Então bora, até eu vou comer aqui, põe e volta aí. Vamos comer aqui e depois eu volto finalizar. É, gente, vocês viram aí? Me pegaram de surpresa, mano. Nem acredito, nem sei o que dizer. Mano, tô muito feliz. Trinta anos não é todo dia que se comemora. Queria agradecer, mano, ao Rafa, à Isa, né? Uma esposa maravilhosa aí. A Rafael, mano, meu amigo de anos. Faz tanto tempo que a gente é amigo e eu nem imaginava que o Rafael ia estar no meio dessa trollagem. Mano, nem acredito que o Rafael iria estar no meio de tudo isso, tá ligado? A Isadora, mano, me surpreendeu de uma maneira que vocês não estão ligados. Tipo, foi um bolo básico, mano. Porém, eu sei que ela fez com muito amor e carinho. Ela que organizou tudo. Foi rápido, mano. Não consegui gravar o início porque, tipo, o Rafael me mandou uma mensagem no WhatsApp falando que estaria vindo em casa pra gente comer uma esfirra, tá ligado? E comer um salgado. E assim, do nada, mano, do nada. Falei, mano, meio estranho isso, mas tá, vamos lá. Aí eu peguei a minha câmera, como a gente sempre tá gravando. Falei, vai que é alguma trollagem, sei lá, meu aniversário. Ele sabia a data do meu aniversário. E por fim, mano, ele só deu uma volta no quarteirão e já voltamos pra casa. E a Isadora me mandou mensagem falando que tava em casa, que tinha chegado. Ela tava no trabalho. E, mano, me surpreenderam que a hora que eu vi, falei, não, não acredito. Aí vocês já viram toda a minha reação aí no vídeo. De coração, mano, eu quero agradecer ao Rafael, a Isadora. Obrigado por me proporcionar esse momento alegre, tá? Quem me conhece sabe que eu não sou de ficar gastando em balada, em festa. Principalmente no meu aniversário. Eu não curto muito ficar fazendo meu aniversário, mano. Não só de ficar querendo ganhar presente, querendo fazer festa, querendo algum bolo ou algo em troca. Eu gosto mais de presentear, tá ligado? Do que receber presente, mano. No aniversário do meu pai, da minha mãe, no aniversário da Isadora. Eu gosto sempre de tá correndo atrás, organizando alguma coisinha. Sempre não deixar passar em branco, né, mano? Não deixar ficar em branco, não passar uma data vazia. Pelo menos um parabéns, alguma coisa tá dando de presente pra eles. E, mano, só gratidão, tá ligado? Gratidão por vocês aí que lembraram do meu aniversário. Pra quem me deu os parabéns lá no Instagram, no WhatsApp. Quem me conhece, mano. Quem é próximo de mim. Muito obrigado. Fico feliz por ter lembrado de mim, por não ter passado em branco. Afinal, 30 anos não é todo dia, não é todo ano que se completa. E aí, rapaziada? Tô ficando velho. Cheguei na casa dos 30. Putz, quem diria, hein, mano? Aquele moleque de 18 anos que sonhava em só tirar a carta e querer ter um carro pra dirigir. Muita coisa, muitos altos e baixos a gente tá enfrentando nessa vida. Mas assim, mano... Estamos sempre em busca... Né, mano? A gente sempre tá em busca de melhorias pra vida da gente. Quem não quer poder ter algo melhor na vida. Que nem eu sempre sento e converso com a Isadora aqui. Mano, hoje a gente mora numa kitnet. A gente já é feliz. Imagina quando a gente conseguir conquistar nossa casa. Conseguir conquistar nossas coisas. Sabe? Poder proporcionar melhorias pros meus filhos também. Pra quem não sabe, eu tenho o Samuel, tenho o Pietro. Tento ficar o mais próximo possível, mas tem algumas coisas que impedem, né, mano? E, mano, tô aqui pra desabafar, falar a verdade pra vocês. Tô bem sentido. Tô bem com algumas coisas que acontecem aqui por trás, né, mano? Fora das câmeras. Mas, enfim, rapaziada. Não vou deixar nada me abalar. Hoje é um dia muito especial. Quero poder aproveitar esse dia. Quero poder curtir esse dia. Então, mano, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui. Se inscreve se não for inscrito. Ativa todo o sininho de notificações que você vê por aí no canal. Estamos a rumo a 3 mil inscritos, rapaziada. Nunca imaginei que iria estar próximo de um número que, pra mim, mano, de coração, é um número muito grande. Muito importante na minha vida. Importante que vocês façam parte da minha vida. Importante que vocês façam parte de cada conquista, cada vitória, tudo que eu tô passando. Não é só por mim. É de vocês aí. Gratidão a Deus. Em primeiro lugar, sempre é o que eu falo. Mano, tô feliz demais. Vou aproveitar meu dia. E é isso, mano. Gostei muito de verdade, tá? Vou encerrar esse vídeo por aqui, rapaziada. Se você gostou de verdade, se inscreve. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar lendo de todo mundo. Belezinha? Mano, vou aproveitar meu dia, né, mano? É meu aniversário. Vou curtir também. E é isso. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E eu fui!